Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar que é respeito de chumbo pesado, extra pesado. Será que sai em carabina de mola? Cabeça dupla de 28 grains. Entra um pouquinho apertado, só empurrar que ele vai. Cabeça dupla de 38 grains. Ele entra apertado, só empurrar que ele vai. Slug de 28 grains ponta oca. Entra apertado, mas vai. Colocamos duas garrafas aqui, tá? É... 28 grains, 38 grains. E... Parece-me que o de 28 slug nem... Nem chegou. Bom, vamos com essa outra aqui. 28 grains. Entra apertadinho. Só empurrar que vai. 38 grains, cabeça dupla. Só empurrar que vai. Eu acho que eu errei. O outro bateu bem baixo. Vamos dar outra aqui só para garantir. Passou. E o de 28 grains ponta oca slug. Entra apertado também, tá? Vamos lá. Bom, eu coloquei aqui atrás. Um pegou aqui, né? Mas vamos lá. A todos eu acertei, tá? Aqui em cima... Aqui em cima foi o primeiro de 28 grains. Atravessou. 38 grains atravessou. 38 grains atravessou de novo. E o de 28 grains slug também atravessou. Não, tá ali dentro. Não, tá ali dentro. Não, tá ali dentro. Tá ali dentro. Vou colocar aqui, ó. Ali, ó. O slug de 28 grains. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Segundo. Essa aqui é a 34 classic. É do meu filho, tá bom? Muito precisa essa arma. Essa arma tem um cano com choque. Pensa numa arma precisa essa daqui. O cara também. Temos essa outra aqui. Essa aqui é uma Crossman Optimus. Mas essa arma, na verdade, é fabricada pela Ban. E ela se chama Ban 19. Ou a mesma CBC B19. Só que ela foi instalada o gás RAM de 40 kg para precisão. Então ela tem 140 m por segundo. Essa arma aqui é uma Gamu, tá? Era uma Replay 10, só que estragou aqui o magazine. Então ela atira com ela sem magazine. É uma arma de 200 m por segundo de mola também. Mas nós vamos utilizar ela não, porque senão fica muito longo o vídeo, tá bom? Bom, pessoal, pergunta recorrente, direto, que me perguntam. É praxe. Posso usar chumbos pesados em carabina de mola? Pô, é relativo. Posso usar slug em carabina de mola, ou gás RAM, ou de nitro, que nem o pessoal fala? Que é a mesma coisa, pessoal. Mola, gás RAM, nitro, é a mesma coisa. O que muda, em vez de ser uma mola normal de ferro, é uma mola com pistão pneumático. Só isso que muda. Bom, nós sabemos que existem vários modelos de armas. Sabemos que existem vários modelos de gás RAM. Então, falando a respeito da minha realidade aqui, vou falar uma coisa pra vocês. Eu recomendo? Não, não recomendo. Todos os testes que eu faço, geralmente, eles não têm longa distância. Ou seja, são pra tiros perto. Porque a arma, por mais que ela seja forte, ela não manda chumbo pesado longe. Dá muita diferença. Se você regula uma arma dessa pra chumbo de um grama, você vai atirar 20 metros, dá mais de um palmo de diferença pra baixo. Os chumbos são pesados mesmo. Uma arma fraquinha, que nem essa da minha aqui de competição de 140 metros, não chega nem a furar uma garrafa pet com água. A 10 metros. Então, assim, aconselho? Não, não aconselho, não recomendo. Mas, mesmo assim, tem gente que insiste em usar. Sai da arma? Sai. Sai. Ele entra meio apertadinho no cano, você empurra, a arma vai mandar o chumbo embora tranquilamente. A não ser que passe de 30 gramas. Todos os testes que eu fiz com slug, olha a granola, com slug acima de 30 gramas, ou perde muita velocidade, ou para no cano. Os slugs, eles são muito grossos, vamos dizer assim. Geralmente são de 5.53 e, geralmente, se a arma não for forte, ou o tiro fica muito fraco, ou o tiro, literalmente, não sai do cano. O chumbo fica para no meio do cano. Então, eu não recomendo. Já, os nossos cabeça dupla de 38, nossa cabeça dupla de 28 gramas, inclusive o de 28 gramas, foi projetado para carabinas de gás hande, mola, acima de 200 metros. Por quê? Porque eles têm 5.51, tá bom? Eles são diante de 5.51, então eles entram um pouquinho apertado no cano, tá? Mas sai. Mesmo uma carabina fraca de 140 metros por segundo. Só que você tem força? Não. Passou de 10 metros, você tem uma queda muito grande na velocidade, você tem uma queda muito grande na força. Então, eu não recomendo chumbos pesados, chumbos de slug, a não ser que sejam no máximo até 18 ou 21 gramas, tá? Eu já testei com 18 e 21 gramas. Nas minhas três armas, eles têm sim uma performance boa, têm sim um desempenho legal, mas mesmo assim é o máximo, tá? Acima disso, você está exigindo demais da sua arma. Chumbos, acima de 20 gramas, eu aconselho PCP. Inclusive, nos nossos anúncios, tem lá que são recomendados para PCPs. Então, se você está usando uma carabina de mola e está dando certo, eu, ó, aprovo, legal, gostei, muito bacana, mas eu não recomendo, tá? Se está dando certo, beleza? Se não está, não é recomendação nossa. Então, assim, na minha vida particular aqui, nas minhas três armas de mola, eu uso no máximo 30 gramas, é o máximo que eu uso e assim mesmo eu perco muita força, eu perco muito desempenho na arma, perco velocidade, então eu não recomendo, tá? Quem consegue fazer isso, parabéns, você tem uma arma espetacular, você tem uma arma excepcional, continue usando se você tem essa arma e ela faz isso. As minhas, infelizmente, não fazem e se as minhas não fazem, eu não recomendo para ninguém. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto